São 10 horas e 18 minutos, voltando então com o CBN Campinas desta terça-feira, recebendo aqui nos estúdios da CBN, secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, secretário de Verde aqui de Campinas, Rogério Menezes. Muito bom dia, secretário. Bom dia, Paradela. Bom dia, ouvintes da CBN. A gente fala aqui na Semana Mundial do Meio Ambiente, no último final de semana, esse dia foi comemorado. E trazendo o secretário de Verde e Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente de Campinas para a gente falar um pouquinho sobre como é que está esse tema aqui na cidade. Secretário, o senhor que já era secretário na gestão Jonas Donizete, permanece com o prefeito Dário Saad. O senhor está falando aqui, fora do ar, de alguns indicadores sobre a cidade de Campinas e como eles são positivos quando se compara às cidades deste mesmo porte ou mesmo com as grandes capitais aqui do país. O que a gente pode trazer, o que a gente pode traçar para essa área aqui na cidade? Paradela, obrigado por tocar na questão dos indicadores. Para que o ouvinte compreenda facilmente, no ano de 2000, Campinas tinha 3% da sua cobertura, da área do seu território, com cobertura vegetal. 3% no ano de 2000. Até foi um estudo da professora Dionete, da Unicamp, e esse levantamento foi bem conhecido. De lá para cá, na Fundação Florestal, agora no ano passado, em 2021, fez um levantamento, chegou a 14,4%. Significa que em duas décadas, existiu a ampliação da cobertura vegetal em quase cinco vezes. Então, isso não é porque o poder público atuou, a gente está aí em uma política consistente de gestão ambiental, fortalecendo a gestão ambiental nos últimos três governos. Mas isso tem uma relação com os proprietários rurais que se conscientizaram, o cadastro ambiental rural do governo federal que cadastrou os proprietários, aumento da fiscalização ambiental nesse período. Então, a gente está em plena recuperação ambiental. Depois de um período de quase dois séculos e meio de degradação, a boa notícia é que na última década, se construiu as políticas públicas e a gente vem tendo indicadores de recuperação ambiental. Evidentemente que os desafios de uma cidade como essa são monumentais. A gente pode falar deles também. Mas outro indicador positivo. No ano 2013, a gente tinha 11,9% das residências que não tinha coleta e afastamento de esgoto. Hoje, com um trabalho monumental feito esses anos pela Sanasa, que a gente cumprimenta aqui o doutor Manuelito, presidente da Sanasa, e o presidente doutor Arli, que foi o presidente nos períodos anteriores, a gente consegue chegar a 4%. A gente está chegando a uma capacidade instalada de tratar esgoto de 100%. 94% do esgoto coletado e tratado até o final desse governo. Então, esse é um avanço. Se você pegar 2013, era 11,9% das residências que não tinham sequer coleta e afastamento. E era um tratamento de esgoto na casa de 76%. Para a dela, 2000 para 2001, Campinas tinha 3% de esgoto coletado e tratado. E agora caminha para mais de 90%. Então, esses números mostram. Mas o que a Secretaria do Verde tem a ver com isso? O pessoal não sabe. A Secretaria do Verde é a área técnica. A gente está cercado de muitos bons técnicos, servidores públicos de carreira, que fizeram, por exemplo, a coordenação do plano de saneamento em 2013, que em 2014 estava publicado. O Instituto Trata Brasil considera o plano de Campinas entre os 10 melhores, entre as 100 cidades do país de grande porte, de grande e médio porte do país. Então, os desafios são monumentais. Mas, ao contrário da questão do meio ambiente hoje, em âmbito federal, no governo federal, as políticas macro do Brasil, em Campinas a gente segue avançando e buscando esse planejamento e tendo indicadores positivos. Secretário, dentro desse âmbito federal, o senhor cita aí nessa... Vamos lá. Neste século, início de século aqui. Números completamente discrepantes, quando a gente pega no comecinho, agora para 2022. A gente vê, nesse início de século, primeira década e também a segunda década, que houve uma sinergia entre várias secretarias ou ministérios. A gente está falando de todos os âmbitos. Quando se fala de meio ambiente, as coisas tiveram uma convergência. Porque lá atrás, vamos colocar aí no século XX, parecia que uma coisa não podia trabalhar com a outra. Quando se falava de meio ambiente, parecia que atrapalhava o agronegócio, atrapalhava a expansão imobiliária, atrapalhava a indústria. E, nesse século, houve essa convergência. Não, uma coisa leva a outra, uma coisa ajuda a outra. Como que se tínhamos para cá, a gente voltou a ter aquele pensamento tacanho dos anos 80, 90? Exatamente, para dela. Veja, o que você está falando, da convergência entre o ecológico e o econômico, é a questão do desenvolvimento sustentável. É um conceito que surgiu lá na Rio 92 e depois na discussão da Constituinte Brasileira. E, aliás, tem um pioneirismo de Campinas aí, que é pouco falado, né? Que é o professor doutor Paulo Nogueira Neto, que é, no regime militar, vamos parar com essa coisa que meio ambiente é esquerda, direita, essa discussão aí, que isso não tem nada a ver. Meio ambiente tem a ver com sobrevivência. A Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, 6938, é de 1981, em pleno regime militar, o professor Paulo Nogueira Neto, aqui de Campinas, família aqui de Campinas, o professor doutor Paulo Nogueira Neto influenciou os militares e saiu a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente em 81. O governo Collor de Melo foi a Rio 92, que agora está fazendo 30 anos. E a Rio 92, no governo Collor de Melo, era um governo de direita. Então, agora nós estamos vivendo um momento muito delicado, de extrema-direita, de radicalismo, e miram-se as baterias aí de ataque para as questões ambientais. Eu discuti aqui com a nossa assessora aí na área de comunicação, a Moara, que a gente tem hoje, o Brasil, um dos países em que jornalistas e ambientalistas precisam de seguro de vida, porque os ataques a jornalistas e ambientalistas, o Brasil hoje lidera o ranking. Agora a gente está aí com o indigenista desaparecido na Amazônia, junto com o jornalista. São as profissões entre as mais perigosas do Brasil hoje, porque a gente tem uma visão de extrema-direita que ataca a visão da sustentabilidade, do meio ambiente. E assim, não é crítica política que eu estou falando. Eu estou falando com base nos fatos. Quando o Fernando Henrique passou o bastão para o Lula, você tinha 27 mil quilômetros de floresta derrubada, quilômetros quadrados de floresta derrubada, por ano, para dela, no Brasil. Isso veio caindo, 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 e chegou lá, quando a ex-ministra Marina Silva saiu do governo, a 4.500 quilômetros quadrados. Foi o menor desmatamento que nós tivemos anual. E hoje, isso passou de 10 mil quilômetros quadrados de novo. Então, é matemática. Não adianta discurso ideológico negar os fatos. Então, os fatos se impõem. Infelizmente, a realidade se impõe. Então, essa discussão não é ideológica. É uma discussão de modelo de desenvolvimento. Hoje, a derrubada da Amazônia, essa visão retrógrada que você colocou aí, que voltou a colocar em oposição o meio ambiente com a economia, está causando prejuízos econômicos ao Brasil. Porque está fechando mercados, está fechando investimentos, que ninguém quer ser atrelado a essa visão de extrema direita aí, que ataca o meio ambiente como se fosse uma oposição ao desenvolvimento. E, secretário, dentro dessa não oposição ao desenvolvimento, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, trazendo essa história aqui para Campinas. Campinas tem o seu crescimento. O senhor mesmo cita, acabou aqui, falando no comecinho do programa, de vários desafios que são de uma grande metrópole. Ela tem que ter o desenvolvimento de um aeroporto como o de Viracopos. Isso traz um impacto ambiental muito grande. Um trabalho como o do BRT, que traz uma obra, a maior obra viária do país. São 37 quilômetros, né, sendo construídos aqui na cidade, com todos os seus impactos. e uma expansão imobiliária muito grande na cidade, que a gente vê, a cidade parece um canteiro de obras em várias áreas. Como conseguir sustentar isso tudo, de que não tenha esse impacto, de que a economia siga, mas que não tenha um impacto ambiental tão grande, secretário? Primeiramente, a gente precisa ter essa visão de desenvolvimento. Não há mais, não há como a gente desconsiderar que para ter recuperação e preservação do meio ambiente, precisa ter dinamismo econômico, senão a conta não fecha para dela. Não adianta a gente sonhar com uma recuperação. Eu, em alguns momentos, sou taxado por alguns setores e tal, como um secretário muito desenvolvimentista. Então, a gente, já me falaram que eu sou um bom secretário, mas ecocapitalista. Existem os ecossocialistas aí, né? Então, o que eu falo para esse tipo de crítica é assim, olha, se prosperar a economia, se a roda girar, há condições de se implantar parques lineares, exigindo que os empreendedores, para fazerem novos empreendimentos, como foi feito lá na Vila Industrial, no Parque Industrial, aquele parque linear maravilhoso, associado, por exemplo, à aprovação dos empreendimentos da MRV. Então, há como conciliar. Hoje, o licenciamento ambiental de Campinas é modelo. Quando nós entramos em 2013, tinha 636 protocolos físicos, pilhas e pilhas de papel, e aguardando manifestação do pré-licenciamento ambiental. Hoje nós temos um sistema, que é o LAU, licenciamento ambiental online, totalmente informatizado, e hoje a gente tem cerca de 20, 30 protocolos aguardando manifestação dos técnicos da Secretaria do Verde, cerca de 100 a 120 em tramitação. Então, é possível ter rigor técnico associado com a questão do desenvolvimento. É preciso a cidade prosperar para poder recuperar os seus passivos. A gente tem um desafio monumental, que tem hoje 32% das nossas áreas de preservação permanente na margem de córregos e rios, que são as matas ciliares, preservadas. A gente tem que recuperar, para delas, 68%, que nos 250 anos de desenvolvimento foram retiradas. Então, para fazer isso a um ritmo de 1% ao ano, que é o que está acontecendo, levaríamos 68 anos. Por que seria importante? Aí já estou falando dos grandes desafios para as próximas décadas. Por que seria importante fazer isso? Porque a gente poderia, através dos rios, das matas ciliares, dos corredores ecológicos, reconectar todos os fragmentos de Campinas, assim como está planejado para toda a região metropolitana no projeto Reconecta, que os 20 prefeitos aderiram, assinaram. São 500 quilômetros de corredores ecológicos planejados. Então, fazer isso acontecer é muito importante, porque a hora que você reconecta os fragmentos vegetais, você cria condições da fauna circular entre esses fragmentos e diminui o conflito da fauna silvestre com as pessoas em grandes centros densamente povoados. Secretário Rogério Menezes, secretário de Verde, Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente aqui de Campinas, queria agradecer a participação do senhor no CBN Campinas, gentileza de aqui atender a CBN. E vamos continuar falando sobre esse tema. Tem vários temas, várias situações. A gente traz aqui esse Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente está nessa semana, mas acho que é um tema muito importante para a gente falar um pouco mais e trazer outros temas e detalhar para o nosso ouvinte aqui sobre a situação de Campinas. Sempre à disposição para dela. Aproveito a sua audiência aqui da CBN para fazer um convite. Nós estamos em plena Semana do Meio Ambiente, há 22 anos desenvolvido em Campinas, 123 atividades. Tem atividades virtuais e presenciais. Procure o banner na prefeitura, aquele banner rotativo, né? Campinas na palma da mão, e que você vai poder ver toda essa programação. E deixar o registro aqui, do reconhecimento ao prefeito Dário Saad, pela forma como essa agenda da sustentabilidade tem sido apoiada em todos os momentos. Está aí, secretário Rogério Menezes conversando aqui no CBN Campinas nesta Semana Mundial do Meio Ambiente. 10 horas 31 minutos.